Bom dia a todos, então hoje nós vamos iniciar nossa videoaula 3 da apostila 2 e nós iremos fazer os comentários das questões 9 até o 12, então 9 até o 12. Então aqui na primeira, na questão 9, está perguntando para, está analisando match the sentence, então é para você correlacionar as questões aqui, então o português ao inglês. Então todas elas estão no simple present, que é o que? O presente simples, então elas estão no presente. Então por exemplo aqui, eu vou resolver a primeira para vocês, você não pode voar, como que ficaria essa frase em inglês? Então essa frase em inglês ficaria you aren't, que é a negativa, able to fly, então able to fly, todas aqui a gente tem esse termo able to fly, que significa algo que você pode ou não pode, então able to significa que você pode, então significa habilidade, então habilidade. Então nós temos aqui, médicos podem curar pessoas, como que ficaria essa frase em inglês? Utilizando able to, que significa um verbo modal de habilidade, permissão ou estratégia. Então vocês vão fazer essa correlação aqui entre as frases em inglês e português. Já a questão 10, é uma frase, são perguntas que a gente chama information questions, que são perguntas sobre você. Então aqui está perguntando, what would you do if you won the lottery? Então o que você faria se você ganhasse na loteria? Então vocês vão tentar responder em inglês, aí você pode colocar por exemplo assim, I will buy a house, eu iria comprar uma casa, né? Então vocês podem colocar, I will buy a car, eu iria comprar um carro. Então vocês vão colocar de acordo com os desejos de vocês e colocando as sentenças no futuro, né? Porque é um futuro, eu iria, né? Comprar. What if you will have a time? Então isso aqui já é uma pergunta no Simple Present, né? O que você faria se você tivesse tempo? Então aí você pode colocar, no caso aqui, I will, por exemplo assim, I will play the video games, I will play the soccer, então no caso aqui, né? Usando o termo futuro. Eu iria jogar videogame, eu iria jogar, no caso aqui, futebol. Então são sentenças aqui objetivas. What happens to you if you study a lot of? Então o que acontece se você estudar muito? Aí uma sentença, I will grade, grade notice, então eu iria tirar notas boas. I will a champion, eu seria um campeão. I will a good student, eu seria um bom estudante. Então vocês vão colocar de acordo com o contexto de vocês. Na questão 11, tá pedindo, now, ready a test about Marcia's life, then write a test about your life and the question for exercises. Então isso aqui é, você irá ler o texto sobre a vida de Marcia e vai escrever um pequeno texto in English sobre a sua vida, ok? Então aqui no texto sobre a vida de Marcia, ela colocou, hello, I am Marcia, I am an English teacher, I can play volleyball very well, but I can play soccer. When I was seven years old, I couldn't swim. My mom could speak English when she was fifteen years old. Então ela colocou um pequeno trecho sobre a vida dela que ela coloca assim, Olá, eu sou a Marcia, eu sou uma professora de inglês. Eu sei, aí ela fala, eu posso jogar vôlei muito bem, mas eu não posso jogar futebol. Quando eu tinha sete anos, eu podia nadar. Minha mãe podia falar inglês quando ela tinha quinze anos de idade. Então só um pequeno trecho sobre a sua vida, baseado assim nessas estruturas e pontuações. E pontuações, então você pode falar, hello, I am Peter, eu sou o Pedro. I am a student, então eu sou um estudante. I can play video games very well, senão você pode colocar, I cannot play video games, eu não sei jogar video games, senão você pode colocar, I can play ride a bike, I can play ride a bike, eu posso andar de bicicleta. I can cook very well, você pode colocar, eu posso cozinhar muito bem. My mommy is a very special person, minha mãe é uma ótima, uma pessoa muito especial, ou senão my daddy, my uncle, que é meu tio, my grandma, minha avó. Então vocês vão colocar de acordo com o contexto de vocês, ok? 50, questão 12, 12, identifique o valor semântico. Então aqui vocês vão identificar os verbos can e could e vão colocar se eles indicam habilidade, vocês vão indicar se ele indica permissão, vocês vão indicar se eles podem indicar uma permissão, habilidade, ou também é uma possibilidade. Então, por exemplo, can I talk to him? Eu posso falar com ele? É um exemplo. Indica uma permissão. So I can ride a bike. Então, eu posso andar de bicicleta. Isso aqui indica o quê? When I was young, I could ride a bike. Quando eu era mais jovem, eu poderia andar de bicicleta. Eu podia andar de bicicleta. Indica o quê? Esse podia andar de bicicleta. Can I call your later? Posso te ligar mais tarde? Indica o quê? De acordo com a videoaula 1 e 2 que a gente explicou o uso, aliás, a videoaula 2 que explicou o uso do can and could, ok? Então hoje nós vamos encerrar essa videoaula 3, né? E qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com a teacher. Bye bye, see you later, have a nice day.